Música Vamos continuar a outra corrida com a Gina Agora acho que tem bastante caro junto Segura acelerado, apertar espaço e a hora que ela falar go, nós soltamos espaço Go Vamos ver agora, estou de moto e eles estão de cara Eu tinha que levar vantagem mesmo Bom, moto não tem nitro Mas na letra final eles não vão ter, eles vão soltar todos os nitros deles aqui nessa rodovia, eles não vão se aguentar Tá travando um pouquinho o mid Que eu deixei o premiere em aberto, renderizando o vídeo lá Tá pesando isso no computador, tá calor, meu computador tá trabalhando em... Tá trabalhando a todo vapor aqui Ih, tá ficando telefone bem agora Eu não vou, espera um pouco Não posso atender agora Já termino a corrida, depois eu atendo Sempre quando acontece isso, depois de um tempo eu vou atender Daí a pessoa só fala tu 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 e tchau As pessoas são acostumadas a me ligar quando eu tô jogando, ó, tá me ligando de novo Vou pegar um atalho aqui e terminar com essa corrida logo A menina ia atender o telefone A menina ia atender o telefone A menina ia atrás, acho que eles não me alcançam tão fácil Ganhei aí, ó Gostaram? Deixe seu joinha Se inscrevam-se aí Se inscrevam-se, nossa Parabéns Inscrevam-se 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 Eu vou atender o telefone Inscrevam-se